Quarteto Fantástico Fala ali no Amiglis, aqui sou o Jô, Jô X Inscreva-se no canal e dê seu like Chegando aqui no prédio, é esse prédio aí, ele fica na frente dessa pracinha E na verdade, até este momento, nem é muito assim o prédio do quarteto Eu não sei o que que passa na história aí, nesse meio tempo Mas ó, ainda nem tá pintado aqui Ou vai ser, ou foi, né? Sei lá Mas aí parou a pintura no meio, não sei se não é mais a base, o que que aconteceu? Mas aqui é o prédio do Quarteto Fantástico Localização Localização do prédio do Quarteto Fantástico Fica aqui em cima, no Central Park, mais ou menos aqui Na verdade, a região é essa outra aqui, em Hell's Kitchen E ele fica bem pra baixo do Central Park, à esquerda Aqui ó, se você aproximar bem, você vai ver que tem uma pracinha Ó, se você pegar os bicos do parque Só dois tem pracinha, ó O de baixo e o de cima É o de baixo Foi isso aí, little amigles Lembre-se de se inscrever e dê seu like E aí Obrigado.